E aí manos, ó, tamo com os brothers do Competitivo de COD aqui Os caras aqui são do Faze É, mano Os caras do Faze, Meldi Tá, enfim E a gente vai atirar Oi? Eu? Sou eu, eu sou o Pati Ah, tá Agora que a gente conheceu Sai, mano Olha o moleque Meu Deus Vira pra lá Tipo, você vê a situação Agora que eu vim cá o Pati O moleque apontou uma arma pra gente É, caralho Que pariu, velho O moleque faz barulho A gente vai dar tiro A gente vai dar tiro de verdade Vamos ver se eles são bons Olha aqui os alvos deles Ó, a gente vai fazer assim Em vez de dar esse alvo aqui Eu vou usar o Pati como alvo Vamos ver quanto tempo ele aguenta Nossa, demorou A gente inverte então Sério, sério Um tiro Pode aplicar uma boa noção, né Cada vez que ele gritar Você ganha mais 10 tiros Caraca Não gostei Não vou fazer Ó, então a gente vai brincar de Airsoft Eu vou ver se eu consigo filmar Porque tá ficando escuro Talvez não saia Mas vai ser muito louco Airsoft é da hora, velho Airsoft é bom Ele tá com a lanterninha tá Tá? Nossa, vai ficar Só fica mais legal isso aqui Sério, eu vou Vamos fazer um X1 Bom, chegou galera Agora tem que ser a frontal cam Porque tem lanterna Não adianta muita coisa E é o seguinte Tem um inscrito aqui O Pati ferregou Ele não quer deixar atirar nele É o Henrique E o Henrique me desafiou um X1 E deu muito medo dele Ele parece que vai atirar em você A qualquer momento Qual que foi a parada? O Henrique virou pra mim e falou Aceita um X1 com uma arma assim pra mim Eu falei, velho Aceito Ó galera, só pra constar Ele vai de metralhadora Eu vou de pistola e tô de óculos no escuro Fechou E eu Eu não tenho desculpa Fudeu Me dá uma desculpa Rápido Ele só sabe jogar com controle Ele só sabe jogar com controle Isso Me dá um Xbox aqui pra vocês verem Beleza Tá, a gente vai filmar mais ou menos por cima aí Vamos ver quem vai ganhar essa disputa Pausa o vídeo agora e coloca O inscrito super trajado, preparado e armado Ou eu Eu E tem o Drizzy também que vai participar dessa porra Eu tô de café com leite Mas o Drizzy é, enfim É o Drizzy Tá, daqui a pouco a gente volta Tá conseguindo enxergar a luneta? A pasta A pasta pra você conseguir visualizar Tá, continua Você tá enxergando alguma coisa lá? Tá vendo só um bagulho preto? Ou tá vendo lá? Isso Ah, eu vi o papel agora, velho Peraí, eu tiro não Eu tiro não Tá, não vou tirar não Beleza Não dá pra ver o bagulho lá Ah, contei na mão não Mas é tipo um first person agora Parece que ele tá jogando CS Sério? Peraí, quando puder Eu não sei, tá no safe, não tá ativendo Tá no safe, pera Tá Pronto Agora tá atirando Agora você tá pronto pra matar Tá, vai, vamos lá Peraí, qual que eu atirei Ah tá, eu ia atirar no errado já, gente Pera Eu não consigo achar o papel, gente Ah, agora achei Achei Vai Um, dois, três e vai Gente, o que aconteceu? O Pati... Ele conseguiu... Você apertou o botão do peixe Você apertou o botão do peixe O cara é muito burro, velho Eu sou muito burro, né, mano? Eu sou muito burro, né, mano? O cara é muito burro, mano? Como é que eu fiz isso, mano? Socialidade, né? Ele tem a máscara de Hulk misteriosa Vai Peraí Patifi, não... Não tira o pente, Patifi Eu não tô achando o alvo, peraí Tirei a trava aqui, ó Me dando e quer aquela máscara Boa pergunta, velho Vai Um, dois, três e foi Eu acho que o Patifi não acertou um tiro Porque não tem nenhuma... Agora acertou Tá acertando Eita, cuzão! Eita, cuzão! Acabou, acabou Acabou? Acabou Peraí, continua gravando Vamos ver como é que ficaram os alvos Vamos, não para Volta pros alvos Ó, vamos ver primeiro o alvo do... Alvo do Patifi Alvo do inscrito Caralho, o Mike acertou geral, velho Mano, aqui é o Rambo Ele tá até lá, mano Agora o meu, agora o meu Agora o meu, agora o meu Mas vem aqui, ó Eita, cuzão! Eu só errei um pouquinho Na verdade eu não acertei nenhum, né? Acerto aqui, ó Aqui Tá, eu... Você teria matado algumas sete pessoas, talvez Sem civis Deixa eu ver isso aqui Tá, eu perdi Mano, não tem alvo nesse aqui Caralho, olha isso que ele fez, né? Ele comeu o alvo, viado Acertou certinho, bem no meio ali, mano É, tá, claro, o maluco é foda, né? É isso aí, galera O Patifi me ganhou no GTA Tamo junto, valeu, viu? Valeu, Patifi Tamo junto, molecada, Airsoft, muito louco, que foda Filma lá, filma lá, filma lá Vai, vai Um só, mano, um só Não dá pra ver, não dá pra ver Eu não vou aceitar Um só, um só Vai, um só Eu não vou aceitar Não, mano, ele tá dele, ele vai deixar Não faz isso, Drizzy Caralho, acertou, mano Nossa Não, vem Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Não, levanta a camisa Levanta a camisa que vai ser legal Cadê? Eita, cuzão Que dupla Eu achei que eu era muito lindo Eu sou muito bom Vai no papel, Drizzy No papel Pelo amor de Deus Eu vou sair de perder esse filho da puta com essa arma, mano Nossa, que cuzão, mano Nossa, Drizzy Você é muito cuzão, velho Caralho, o papel você tá acertando, viado Fala Sai que Drizzy Você jogava code Né? Você vê? Ó, galera A gente tá à noite aqui, tá? E vai ter uma lanterna tática ali Olha que da hora Só fica um pontinho no agulho E aí? Vamo lá Vamo ver o resultado Tô mal medo de vir Esse aqui valeu tudo Já ganhei do Patife Nossa, já Só pra acertar ele Caralho, doisinho Foi bem pra caralho, mano Teve menos tiro ainda Não matou nem Ah, não, matou um gatinho Ó, matou dois, dois Dois que eu, mano Pega guarda de recordação Sai guarda de recordação Pra mostrar o dia que eu humilhei o Patife Até na vida real Pô, mancada, caralho Tá isso, vamos Tamo junto Airsoft O que é isso aqui? Airsoft de Curitiba? Como é que eu faço merchan pros caras aí? Porque os caras deixaram a gente atirar A loja que tá do evento aqui É a loja Meruru aqui em Curitiba Loja Meruru em Curitiba Quem que é da loja? Pra falar Vem cá, Ivan Vem cá, Ivan Fala aí, Ivan O moleque veio pra Curitiba Quer jogar Na verdade a gente não trabalha com Airsoft Mas é uma loja Mas só faz stand de Airsoft Ah, então eu posso contratar a loja Pra você colocar pro meu aniversário Ah, pode ser também Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando Então tá, faz o merchan Não, na verdade a gente trabalha com card game A gente faz torneio de Magic Pokémon Enviou Ah tá, então fica o merchan do card game Não do Airsoft Mas a gente faz Airsoft no Shinobi só No Shinobi Eu tenho as armas em casa Vem para o Shinobi brincar de Airsoft Vem para o Shinobi brincar de Airsoft Mano, valeu viu rapaziada Foi do caralho, tamo junto Beijo Fumo Foi do caralho a minha costela Foi do caralho a minha costela Adorei o tiro que me deu Obrigado